A respeito dessa questão que está decidida, e acho que é algo que para você é mais para os dirigentes, mas para baixo tem aí uma instabilidade que pode provocar nos jogadores, entrando em campo com a cabeça já disposta a ter uma ação de arbitragem que possa prejudicar. Como é que você trabalha isso na cabeça dos jogadores para que num jogo, num campeonato de mata-mata, a segunda partida, talvez até mais importante, fora de casa, que não se prejudique em termos de disciplina, cartão amarelo, disfunções, para que a gente não tenha que ficar te perguntando aqui dos desfalques do Flamengo na segunda partida. Boa tarde. Antes de eu te responder como é que a gente trabalha isso com os jogadores, eu acho importante destacar algumas impoerências aí, que aí é o que me preocupa. Todo árbitro, quando ele vai crescendo na profissão, ele é testado em jogos importantes, e à medida que ele faz um jogo importante e não tem um bom desempenho, significa que naquele momento ele não está árbitro. Eu acho que todo árbitro está sujeito a errar, é natural, eles são seres humanos. Agora, o árbitro foi para um jogo de um tamanho de um Flamengo e Palmeiras, independente de favorecimento A ou B, ele foi mal no jogo. Ele não teve uma atuação segura, ele não foi capaz de controlar o jogo, ele não conseguiu segurar os ânimos. Não era uma decisão. Aí eu pergunto a vocês, o árbitro foi testado em uma condição difícil e não foi bem. Por que ele vai ser testado de novo? Por que o Brasil tem dez árbitros FIFA e nenhum deles é capaz de disputar um semifinal de Copa no Brasil? Eu gostaria de entender a explicação, gostaria de uma explicação. São dez árbitros FIFA. E aí no sorteio não tem nenhum árbitro FIFA. Aí eu vou mais longe. O árbitro FIFA que vai estar no jogo amanhã é o auxiliar do VAR. É como é que alguém me explica? Dentro de campo não tem árbitro FIFA. Operando o VAR não é árbitro FIFA, o árbitro FIFA é auxiliar do VAR. Então veja bem, o Flamengo não quer favorecimento. Nem eu quero que o Flamengo seja favorecido. Eu quero uma disputa sadia, eu quero uma disputa honesta, eu quero vencer dentro de campo o mérito. Eu e todos os meus jogadores. Agora tem coisas que não tem explicação. Ou se alguém tiver explicação, por favor, gostaria de ser o primeiro a ouvi-lo. É isso que não dá para entender. Dez árbitros FIFA nem eu, nem com sorteio. O árbitro FIFA é auxiliar do VAR. Aí fica difícil a gente entender algumas coisas que acontecem. Em relação aos jogadores, é isso. Eu acho que a gente tem que focar no nosso jogo. A gente sabe que tem pouca influência sobre as decisões do árbitro. A gente gostando dele ou não, a gente tem que procurar respeitar a decisão dentro de campo e fazer o nosso jogo. Focar no jogo.